Ela veio com as amigas, toda indecente Rainha do Tik Tok, tem uma sentada potente Nos cria já cresce o olho quando começa a dançar Ao som do DJ Macosk, ela começa a jogar Ela veio com as amigas, toda indecente Rainha do Tik Tok, tem uma sentada potente Nos cria já cresce o olho quando começa a dançar Ao som do DJ Macosk, ela começa a jogar Vai, desce, sobe, trava, vai novinha Pro DJ mancada, tu vai dar uma jogadinha Vai, desce, sobe, trava, vai novinha Pro DJ Macosk, tu vai dar uma jogadinha Dá uma, dá uma jogadinha Dá uma, dá uma jogadinha Vai pro DJ do baile, tu vai dar uma jogadinha Vai, dá uma jogadinha Joga, joga, jogadinha Vai pro DJ do baile, tu vai dar uma jogadinha Na jogadinha, na jogadinha Na jogadinha, na jogadinha Na jogadinha, na jogadinha Na jogadinha, por cima dos que Na jogadinha, na jogadinha Na jogadinha, na jogadinha Na jogadinha Ela veio com as amigas, toda indecente Rainha do Tik Tok, tem uma sentada potente Os cria já cresce o olho quando começa a dançar Ao som do DJ Matosk, ela começa a jogar Ela veio com as amigas, toda indecente Rainha do Tik Tok, tem uma sentada potente Os cria já cresce o olho quando começa a dançar Ao som do DJ Matosk, ela começa a jogar Vai, desce, sobe, trava, vai novinha Pro DJ mancada, tu vai dar uma jogadinha Vai, desce, sobe, trava, vai novinha Pro DJ Matosk, tu vai dar uma jogadinha Dá uma, dá uma jogadinha Dá uma, dá uma jogadinha Vai pro DJ do baile, tu vai dar uma jogadinha Vai, dá uma jogadinha Joga, joga, jogadinha Vai pro DJ do baile, tu vai dar uma jogadinha Na jogadinha, na jogadinha Na jogadinha, na jogadinha Na jogadinha, na jogadinha Pela do DJ Matosk, ela vai dar uma jogadinha Vai, desce, sobe, vai, desce, sobe, vai, desce, sobe A jogadinha, na jogadinha Vai, desce, sobe, vai, desce, sobe